Pesadão aqui ó, ratão aqui da rua Rapa, pesadão aqui, mano o ricão ali na frente ali, tá ligado? Vou mostrar, vou mostrar lá embaixo lá, mano o ricão, tá lá embaixo lá ó, entendeu? Mexendo, tá de boa, aí, vou soltar pro ricão daqui até lá, aí, pega essa pesadona então. É, que os moleque tão na mesma aftar que nós, vou de lacote, de óculos e solta a voz. E o barulho do ronco do motor faz as perereca pular, e má, nossa afima, ao pote conquistou. Quantos moleque tentaram a vida que nós tá aqui, quantos escutaram a mãe dizendo assim, Perdoem minha coroa por tudo que passou, se o bonde foi mais forte, em mim nada mudou. O verdadeiro amor, a senhora sabe e vive, não me esquecerei, mas hoje foi pro crime. Vem de golfão, camaro importado, se hoje o pai tá chefe, obrigado conquistado. Minha lealdade, em nome de Deus, cai ao meu, ao meu lado e não serás atingido. Um filho de um filho seu, é, que os moleque tão na mesma aftar que nós, vou de lacote, de óculos e solta a voz. E o barulho do ronco do motor faz as perereca pular, e má, nossa afima, ao pote conquistou. É isso aí, mais um aí, ó, amanhã tem mais outra, soltar uma por dia aí, ó. Vamos começar a mandar, divulgar, tá ligado, quem vier aí, puder ajudar, vamos ajudar, tá ligado. Que vamos subir essa firma aí, mano, pra nós poder tirar qualquer esse moleque assim, tá ligado, da vida do crime, entendeu, muitos estão lá dentro por falta de ajuda, não por opção, mas sim, por conselho, de ajuda, tá ligado, que pegue na mão e fale, irmão, o caminho é esse aqui, vamos aí. Tô tentando tirar os molequinhos também, entendeu, que os molequinhos tá sem futuro, mas é guiando, entendeu. Se a mãe não tá presente, o pai não tá presente, pelo menos tem alguém que se importa com ele, né. Primeiramente Deus que se importa e sempre tem outra pessoa se preocupando com ele. Então, vamos ajudar, quem puder divulgar aí, ó, pra começar a lançar aí, Detona Funk, RGW, W6, então, vamos aí.